Desde 2004 até à passada segunda-feira, foram aprovadas em Conselho de Ministros 89 resoluções com contratos de apoio a empresas privadas, que na esmagadora maioria não têm disponíveis o seu conteúdo e os seus anexos completos. Muitas encerraram, despediram, deslocalizaram-se, estão em lay-off. Só a América Morim, nas empresas explicitamente referenciadas, como do Grupo Amorim, é objeto de sete resoluções de apoio do Conselho de Ministros. Mas lá estão também a Sangobankovina, com três contratos, dois já este ano. A Infineon, a Taico, a Kimonda, a Alia. Lá estão quatro contratos com empresas do Grupo BPN. O Governo tem-nos impedido de saber que apoios foram realmente dados, que contrapartidas foram exigidas. O que sabemos é que vigora a regra da impunidade, após serem embolsados os recursos públicos por esta empresa, deixando para o Estado o pagamento das prestações sociais e, para os trabalhadores, o desemprego. Mas em matéria de opacidade e falta de transparência e negação da colegialidade, é preciso referir igualmente as inaceitáveis regras definidas pelo Governo para os ajustes diretos, que passaram nas empreitadas a poder ir até a um milhão de euros num conjunto significativo de entidades públicas ou controladas pelo Estado. E antes eram, em regra, de 5 mil euros ou, em certos casos, de 25 mil com consulta a três entidades. Um aumento máximo para 200 vezes mais, ou, dito de outra forma, um aumento de 20 mil por cento no limite de ajuste direto. E exclusam-nos justificar com as diretivas comunitárias, porque estas, obviamente, não obrigam os Estados, quanto aos valores, a estabelecer. Quanto à aquisição de bens e serviços, passou-se também para 45 vezes mais, um aumento de mais de 4 mil por cento em relação ao limite anterior. Ao mesmo tempo, possibilitou-se que nas autarquias, o Presidente da Câmara, o Vereador, com delegação, passasse a poder decidir sozinho nestes montantes. Deixamos, por isso, um desafio ao Governo e aos restantes partidos, que nos acompanhem numa iniciativa para baixar drasticamente estes valores e garantir assim um aumento da transparência e colegialidade que toda a sociedade exige.